Rádio Comunidade Atauro obrigatório transmitir informação factual no atual da Comunidade Atauro. Ia âmbito do lançamento do edifício Rádio Comunidade Atauro sexta-feira, no administrador do município Atauro, Domingos Soares, atentem. Rádio Comunidade e obrigação nato transmitir informação factual no atual da Comunidade Atauro, o justo. Domingos Soares argumenta, voluntários ir atingir serviço para o domingo, onde se desenvolve o município Atauro, Domingos Soares e Informação. A resistência à Rádio Comunidade Atauro é a hora de transformar ou transmitir informação de Sira-feira para a Comunidade Soares, bem que transmitir informação de Sira-feira acontece em Haraí-Lara, e se devemos transmitir informação de Sira-feira à Comunidade Atauro. O ministro do Assunto Parlamentar de Comunicação Social, Francisco Martins da Costa Pereira, Jerónimo Hateten, governo e obrigação ato sustentabilizar a Rádio Comunidade Sira, mas de comunidade e obrigação ato promover rádio. A Rádio Comunidade Atauro é a hora de transformar a Rádio Comunidade Atauro, o Avelinho Pereira Fernandes promete, se assegura atividades Rádio Comunidade ou qualidade. O que é mais melhor, então, serviço e a gestão operacional, a gestão organização. Enquanto a Rádio Comunidade Atauro estabelece a rotina em Rijonrua, Sanulura e Sine, em Liubá, não foi em reta de reabilitação e retina, onde o orçamento do americano rejujei. O que é mais melhor, então, é a Rádio Comunidade Aturo. A Rádio Comunidade Aturo é a Rádio Comunidade Aturo.